E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigada a todos pelo apoio e pelo carinho. Então bora lá assistir o vídeo, rapaziada. Pronto para sumir de novo? Eu te respondo, irmão. A morte não me matou, me diz quem que é o prado na fila do pão. Por isso que hoje você apanha, e eu falo que isso é indeciso. Tô pronto para sumir novamente e pra retornar sempre que for preciso. Esse tipo de cara, eu já mato facinho. Cada rima é um fatality, o ouço, finish e rim. E agora eu dou mais do que uma pedra no rim. Na fila do pão eu sou o padreiro, sua fila é até mim. Pode crer sonhos desleais, então padeiro vê se cê me dá quatro pães por dois reais. Pois hoje em dia eu sei que tá foda, não entende pois cê é nilista. Eu sou dos anos 90, 10 pães, uma coca e duas punchline e a vista. Tá suave, você é um mané, o cliente sempre tem razão. Vou te vender o que você quer, tá suave meu parceiro. Eu ouço o verso aqui do Racionais, te vendo o pão. Só não vendo meu sonho porque ele tá caro demais. E morre na pobreza, e morre na tristeza. Depois chegar no quarto, chora mais do que uma represa. Já que você citou Racionais, eu respondo que cê se fudeu. Cito Emicida, vem do meu sonho. Se alguém vai lucrar com essa porra, sou eu. Vai ser nóis, vai ser o rap, não é só você. Para de olhar pro seu umbigo, cê sabe que cê vai morrer. Fala que eu vou morrer na pobreza, tá suave, eu vou te trocar. Tem vários ricos que não tem com o que gastar, agradeço por levantar. Nem tem sentido, por isso que cê não foi verdadeiro. Frasezinha de Facebook, conheci pessoas pobres que só tinham apenas dinheiro. Não vou te compreendendo. Hoje você tomou um pau. Olhei tanto pro meu umbigo que resolvi te enforcar com o meu próprio cordão umbilical. Hipócrita, cê só tá rimando. Você julgou o outro, mas cê não gosta quando tá te julgando. E a frase do Emicida, que eu acabei de ouvir cê falando. Mas só tem direito autoral quando é outro artista cantando. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E deixando nos comentários, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Pescião no Panarim, minha fulsa. Mas batalhar comigo não é Renato, é roleta russa. Riquetão, cê tá fudido. Eu vou te matar, cê não vai recuperar o seu tempo perdido. Pensa nessa batida. Roleta que se conhece é do Pondinho e companhia. Esse é o fim. Entre navalhas e apostas, eles apostaram em mim. É o Pondinho e companhia. Hoje o adolescente te ensina o jogo da vida. Aê. Pra mim você tá na mesma station. E hoje você não vai ganhar seu Playstation. Rã. Então eu sou verdadeiro. O jogo da vida dele fica de fone e toca no celular o dia inteiro. Aê. Você é o incompetente. O solo da aldeia é o macho com o sangue do aborrecente. Aê. Você é sempre lúcida. Eu tô sempre de fone porque eu estudo música. E o bagulho vai do começo ao fim. Você não estuda. É por isso que essa música é ruim. Tá parada. Sinceramente. Você tá tomando pancada. Porque você não tem levada. Tá estudando música porque se você não aprende nada. Rã. Nessa história. Fone de ouvido. Você lembra da escola? Porque eu lembro de mim. Saindo da escola. Com o rap na mente. E minha mente lá fora. Minha mente lá fora eu me concentro. E você tomando surra aqui dentro. Ele tá com o fone de ouvido. Só que eles me escutam. Eu tô com fome de ouvido. Aê. Você fica reclamando. Que o moleque paga até de rei da norte. Só que nós chega aqui pra não mandar suporte. Parceiro. Eu vou te explicar. Quando você for o maior campeão de alguma fita. Você pode roncar. Por enquanto. Abaixa a bola. Escuta e respeita. Moleque. Que é pra fazer rap. E eu visto a peita. Sabe por que que já dispara. Enquanto eu for o maior campeão. Atura o surto. Eu vou jogar na sua cara. E aê. Você tá ligado e pode pá. Se você não tiver gostando. É só você me passar. E aê. Magrão. Agora na batida. 30 segundos pra acabar. Vai pra mudar a minha vida. Se fosse pra mudar. Você rimava bem. Meu parceiro. Você quer falar de título. Essa porra nós também tem. Os maiores campeão da norte. Renanzinho, Magrão e Quilua. Nós três tem nove título. E a porra da quebrada. Você diz que é sua. Aê. Não vai chegar nos meus pés. Entre nós três. Eu aposto esse pato é no Quilua. Pra fazer o 10. Vem antes de você. Porque você não tem nem o que falar. Meu parceiro. Você só consegue ganhar lá. E nunca mais ganhou. Depois que nós colou por lá. Então. Só pra te lembrar. Pegar seus nove títulos. Enfia. Rima antiga. Tipo os assecas. Quer dar selinho na app. Depois não reclama. Se a Lilin te deixa careca. Sabe muito bem meu mano. Esse é que é a parada. Pega minha levada. Você tá preparado. Tô pronto pra te dar pancada. Rima antiga não. Rima de oportunista. Se eu dar o selinho na app. É porque eu fui lá no programa. Fiquei famoso. Ela sabe. Eu sou artista. Já você mano. Eu acabo num jeito bem técnico. Porque você parceiro. Vai morrer de um jeito estético. Pra mim você só fala merda. Seu crânio não uso com a colher. Então só porque eu sou artista. Eu posso trair minha mulher. Você me pegou RAP. Se eu levar pro coração. Tô usando o seu movimento contra você. Quem não é antes dos anos 2000. Então nunca viu. Muito menos sabe. Todo mundo que ia na app. Dava um selinho. Mesmo assim os casamentos não acabavam. E meu parceiro. Você tá achando que é barra. Vem com o antigo. Mas bateu na trave. Faz favor. Cuida da sua vida. Que eu que vivo minha vida. Lá dentro da minha casa. Tudo bem. Ô seu Zé Ruela. Você dá um selinho na app. Se a Lili dá um selinho no cara. Você termina com ela? Sabe bem que esse é meu app. Porque o que vale pra ela, ô otário. Também tem que valer para você. Eu sei que vale parceiro. Por isso mesmo eu tô rimando. E ela tá assistindo o que eu tô mandando. Qual que é a fita? Se ela der selinho em outro mano. Qual que é a mano? Tá castelando? Mas se fudeu. Eu não quero saber qual que é da fita. Conta pra uma talha de rima. O que você tem pra poder ficar falando da minha vida? Ele sempre fala da vida dos outros. Você tá panguando. Usei seu argumento contra você, chorão. Você tá reclamando? Esse vergonho que eu gosto. Não é mesmo que eu vou botar e guarda no seu posto. Ele tá usando o argumento que foi meu contra mim. Eu já vi que mano, você não consegue evoluir mesmo tanto que é ruim. Ele não pegou o meu argumento. Esse parceiro não rima, só trava. Aê cuzão, você não é MC. Você pegou e montou, distorceu minhas palavras. Esse cara quer falar que eu ganho só porque tem uma panela me vendo. Eu tô colando e me matando, tô me garantindo com meu talento. E agora nunca que eu ia ouvir que eu tinha panela em algum evento. E agora tem gente que acredita em mim. Zé Povinho tá se mordendo. Tá mordendo, tá te machigando. Você falou que eu só ganhava no Rio. Eu só tô retrucando. Então hoje e agora você toma na cara. Eu tenho mais uma bala. Você é o pente mais cheio da norte com essa mente mais cheia da baixada. A mente tá cheia de nada. E por isso que você toma um couro. Você tá ligado, eu te mato com as palavras. Tá ligado, parceiro, que você tá moscando. Sua mente tava cheia, agora tá vazia. Porque eu tô te assistindo sangrando. É porque eu tô no bang bang. Se preciso, eu não passo no tapete vermelho. O tapete tem meu sangue. Já você é o contrário. Você não tá pronto pra tomar esculacho. Você só paga seu ego de macho. Você é a sujeira, você bota pra baixo. Pra baixo eu boto vacilão. Não tem meu sangue aqui nesse tapete. Tem sangue de inimigo na minha mão. E agora você morre pro prado. Porque aqui já façamos assim. Desenhou com o seu sangue no chão. Fez um pacto pra tentar ganhar de mim. Sim, tô na roda cultural. Fiz um pacto de gangue. Eu tocar minha gangue. Essa porra é invocação do mal. Faz o seguinte, amigo. Na disciplina. Se quer ganhar do Neo. Seja cruel com pacto de rima. Você tá ligado, parceiro. Você tá vivendo um filme. É a invocação do mal. Invoco o Constantino. Porque contra mim você vai tomar um pau. Ou invocação do mal. Você não conhece o prato da atividade paranormal. Mas eu sempre tô correndo. E não tô te vendo por todos os cantos da cidade. Se é atividade paranormal. Pra mim é anormal. Não tá em atividade. Já que você citou filme de terror. Mano, hoje eu tenho mais munição. A sua morte já tava previsto. O filme da sua vida é igual premonição. Falou que o cigarro vai zoar o meu pulmão. Na rima cê toma bala. Zoa minha respiração. Puxa o ar pro peito. E eu solto rima na sua cara. Daqui a pouquinho meu salário vai valer uma Volvo. Conta os versos. Não esquece que é duas. Senão vai passar vergonha de novo. Decorada. Eu sou tipo Belkior. Cê puxa a rima. Joga na minha cara. Eu absorvo e mando melhor. Sabe bem que eu me envolvo. Você vem atropelar de Volvo. Pega sua pante e é melhor devolvo. Faz muito sentido o que cê falou. Porque você é massa de manobra. Tá ligado que o pai do jabate em você. Porque cê nunca mandou uma rima nova. Você respira a minha. E aí você manda a sua própria. É porque você depende da minha rima. Ela é matéria-prima pra você criar uma cópia. Por que que eu vou fazer uma cópia? Meu verso sempre me incendeia. Eu sempre fui o original. Isso me tornou o rei dessa aldeia. Sabe bem. Vai perder e tá eleito. Eu era chacota. Levantei dos mortos. Seu eclinho inflado vai ter muito respeito. E o meu ego segue aumentando. Enquanto ninguém me rebaixar. Eu não vou assistir rebaixando. Você é o rei da aldeia. E você tá de uns anos. E agora o reizinho tá chorando. Sentado no tono vendo a plebe chegando. Eu não tô chorando. Eu tô eleito. Eu tô na final. Mandando o putt lá. Ele te ensinando o respeito. Desculpa, gordão. Cê sabe que o verso anima. Até dei um soco em você. Foi sem querer. Mas te espanca o ruim, mano. Tá ligado, pai? Que você é um zé mané. Cê sabe que eu sou um bom jogador. Você ramelou. E eu vou puxar seu pé. E poucas. Sem frases de efeito. Pode dar quanto soco você quiser. Eu tô te espancando de outro jeito. Vai me ver sua rima. Hold down! Tão gritando por porra nenhuma. Isso daí é muito desleixo. Então puxa o meu pé direito. Que o joelho esquerdo vai parar bem no teu queixo. Você se viveu. Lá que me abra. Eu sou tipo Anderson Silva. Mas quebra o minhá canela na tua cara. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal. Ative o sininho para receber todos os vídeos. E todas as notificações, rapaziada. Irei trazer vários temas aqui para o canal. Flow, bate-voltas. Os melhores fatalities, rapaziada. Os melhores punchlines aqui dos MCs. Tamo junto. É nóis. Rumo aos 600 mil inscritos aqui no canal. E meu slogan aí, rapaziada. Tamo junto é nóis. Falou.